Graça e Paz O texto que vamos estudar hoje é Provérbios 1, versículo 4, que nos diz assim Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso Conhecimento transformador O livro de Provérbios não é apenas um manual de sabedoria humana, mas sobretudo uma fonte inesgotável de sabedoria divina É um livro inspirado por Deus e, portanto, inerrante e infalível Contudo, os princípios eternos que oferecem prudência aos simples e conhecimento e bom ciso aos jovens Prudência é a percepção lúcida daqueles que compreendem o âmago das coisas e não se deixam enredar pelas meras aparências Ter prudência é evitar o caminho, escorregadio do erro e colocar os pés na estrada da virtude, mesmo quando se é instigado pela pressão da maioria Até as pessoas mais simples, quando governadas pela palavra de Deus, agem com prudência Os jovens, por sua vez, são naturalmente afoitos, atirados e às vezes lhes falta maturidade suficiente para enfrentar os embates da vida Porém, um jovem que pavimenta seu caminho pela instrução da palavra de Deus tem não apenas conhecimento, mas também bom ciso para viver vitoriosamente Juventude não é sinônimo de imaturidade Há jovens sábios e maduros e idosos insensatos e tolos O salmista chegou a confessar que, embora jovem, era mais sábio que os idosos Compreendendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos Sou mais prudente que os idosos, porém guardo os teus preceitos Isto está lá em Salmo 119, os versículos 99 e 100 A obediência à palavra de Deus é o caminho mais seguro para a bem-aventurança Deus te abençoe, te fortaleça, um grande abraço